Há 30 anos, Maria Isabel trabalha às margens da BR-386, que liga a capital ao interior do Rio Grande do Sul. Na tenda, queijos e salames feitos pelas famílias e artesanato gaúcho. O lugar chegou a fechar no ano passado por causa da pandemia, que impactou em 70% no movimento. Mas, aos poucos, as vendas voltam a crescer. Está melhorando bastante, né? O ano passado a gente fechou 20 dias, em mês de março, né? Depois retomamos as atividades aqui e não fechamos mais, né? Assim como nessa tenda aqui, a maioria dos vendedores utilizam produtos preparados, produzidos e plantados nas propriedades rurais das famílias. Foi assim, com a família do seu marino. Tudo que ele vende aqui, vem da terra aqui atrás, ó, que é da família. Inclusive, ó, o pinhão preparado assim, à beira da estrada. Esse é o queridinho da clientela que passa pela tenda do seu marino. Como bom vendedor, ele confia no diferencial do pinhão preparado por ele no fogão de chão. O pinhãozinho quente sempre sai. E o pessoal gosta do pinhão que eu faço aqui. Ao longo da rodovia, os comerciantes começam a perceber uma melhora na movimentação. E o vai e vem de carros já lembra o de tempos atrás. Chegou um freguês, fazia três aí que não chegava aqui. Daí ele começou a passar de novo. Esse casal de Porto Alegre voltou a viajar depois que ambos foram vacinados. Agora a gente se sente mais seguro, né? Porque a gente já está vacinado. Os proprietários dessa lanchonete, que já tem 25 anos, precisaram se reinventar. Mas agora, os funcionários dispensados na crise foram readmitidos. Está retomando. Às vezes, claro, é um final de feriado, é um dia que dá um movimento a mais na rodovia, a gente acaba tendo mais movimento. Vai demorar um pouquinho, mas a gente tem que seguir. E tem dado certo. E tem dado certo. E tem dado certo.